Música Fono Rússia e Ucrânia provoca crise a Iran mundial Representante do World Food Programme Timor-Leste, Dagen Liu, atua assunto ne? Rafun lança proxeto a metem sistema nacional a Iran, no promove redução risco-desastre e se te ete manleu quinta semana ne? Dagen Liu, atuação, fundo entre Rússia e Ucrânia, nação ototo sente onan impacto da crise a Iran mundial, e Liu e Timor-Leste tem dependem a casa da produto importação. Tua WFP, na predição, população sem menos arranta a Ucrânia nação importadora, segundo o mundo, tem que aparar ou na importação da nação específica, sirã. Last Friday, WFP, we're working with the government and also the private sector. Impacto russi foi no conflito entre Ucrânia e Rússia, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha a zona mais nação balu, tamba, incluimos Timor-Leste tamba, Timor-Leste, retan importação russi, a maioria mais nos indonesia, no? Liu e Liu, iha produto balu, por exemplo, hanesan granula, hanesan fós, no mos hanesan produção, ser selo que nem bem a babang Timor-Leste, retan importação russi, russi, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita, ninha afeita. Incluimos, na hora de, afeita, ninha, afeita, ninha afeita, ninha afeita, afeita, ninha 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 afeita, n A colaboração é muito com o setor privado de Sira. O sítio é importado da Ucrânia.